Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e hoje eu vou ensinar a pegar um item top nesse mapa aqui que nós vamos ter que fazer entrar no mapa aqui, deixa carregar aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, aí tá carregando aqui pessoal o mapa, deixa carregar aqui o mapa aqui, olha lá, ele vai mostrar isso aí e tal, apareceu o nome ali, aí carregando essa barra aqui, nós vamos entrar no mapa, load aqui carregando, o que que nós vai fazer aqui? Nós vai ganhar uma máscara, uma máscara de coruja, ele vai ter que fazer o que? quando nós entrar aqui no mapa, nós vai ter que vir aqui, vai falar que esse NPC aqui, clicar nele aqui, aperto o E aqui apertei, pronto, aí vai mostrar uma cutscene ali, pode ver que já liberou a medalha ali pra nós no canto, o que aconteceu? vai mostrar essa cutscene aí, quer dizer o que? que nós já ganhou a máscara, tá lá no nosso inventário, agora eu vou fazer o que? agora a gente pode sair aqui, ó, do jogo e lá no inventário lá que a máscara tá lá, eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá então carregando aqui, agora nós vem aqui em avatar, ó, em avatar, vai carregar aqui pra nós aí tá aqui, essa máscara aqui, ó, que nós ganhamos de coruja, essa máscara aí, ó vou tentar equipar ela aqui ver aqui se vai ficar, é top mesmo essa máscara aí ó lá, a máscara não vou mudar aqui, ó, porque não carrega, ó, 2D, ó, tá bugado, ó mas é essa máscara aí, pessoal se você quiser pegar essa máscara aí, eu vou deixar o link do mapa na descrição é isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui! e aí Tchau.